Fala gamers! Voltamos com um jogo de tabuleiro, pra você que tava sentindo falta, que fazia tempo que a gente não fazia. E esse jogo, no Board Game Arena, lembrando, esse jogo é o Reverse, um jogo simples. Talvez você até já tenha jogado em algum momento, só não sabia o nome, ou não sabia as regras direito. Mas ela é bem simples, as regras. Nós vamos ensinar agora. Fala aí, Tinera! Olá! É bem simples esse jogo, a gente tem que meio que... É tipo a Dama, né? Lembra um pouco, mais ou menos. Só que aqui a gente pode comer, ao invés de uma peça, a linha inteira. Mas aos poucos a gente vai explicando aqui durante o vídeo. É, eu acho que a Dama é mais complicada, esse aqui é mais de boa. A Dama tem muita estratégia. Jogar no tabuleiro real, não sei se é muito simples jogar esse jogo aqui, né? É verdade, pelo Board Game Arena é mais fácil. É, mas já vamos... Jogar a mão de obra. Então eu começo, né? Pra eu movimentar uma peça, não é movimentar, eu vou colocar uma peça. E sempre pra colocar, eu tenho que capturar alguma outra peça. Pra capturar, eu vou ter que encurralar. Então eu sou as pretas, né? Então eu tenho que encurralar. Só que no início aqui, eu acho que são as duas primeiras jogadas, né? Não precisa, porque não tem nem como. Mas depois, nas próximas, já vai ter que encurralar. Então eu vou colocar aqui. Iniciei. E lembrando que o encurralar ali pode ser na vertical, horizontal ou diagonal, né? Ah é, na primeira eu já encurralei também, né? Eu nem tinha percebido. Então aqui, ó, agora qualquer uma que eu colocar aqui, ó, eu já vou encurralar uma peça dele. Então vamos botar aqui no diagonal. E esse jogo é muito legal, porque você fica trocando o tempo todo quem tá ganhando. É, nesse momento tá 4x4, mas a cada rodada vira esse placar aí. Ah, aqui eu vou encurralar uma peça dele, ó. É, o jogo fisicamente, essas peças, elas são pintadas dos dois lados, né? Então é preta de um lado e branca do outro. Aí você só vai girando as peças. Rotinera. Acabou com o meu plano maligno. 7x4 pra Inusit. Ops. 8x4 pra Inusit. Vai alterando tudo a pontuação. É... 7x6 pra Inusit. Esse lance de tu ser obrigado a capturar uma peça é o que dificulta, né? Na hora de colocar as peças. Isso. Dá uma boa dificuldade. Poucos lugares. Aí eu passei a premia. Não pode pensar uma jogada... Não pode pensar uma jogada antes, hein? Pois é. Hum... É, me lasquei. Vou perder 5 peças aqui. Não tenho como proteger. Uma asa, a melhor defesa é o ataque. Poderia ter atacado. Eu ataquei. Toda jogada é um ataque. Aí, ó. O ataque está agora, maluco. Atacou errado. 12x8. O jogo acaba... Eu não sei se ele acaba antes, quando alguém atinge determinada pontuação. Ou se é só quando acabam as pedrinhas. Acaba as peças. Ou quando não é possível fazer nenhuma jogada. Se em algum momento... Se ela não consegue capturar. Exato. Aí acaba. Eu acho que essa é mais difícil de acontecer. Talvez mais claro para o final, né? 13x10. Eita. Aí, passei a frente. Parece daqui. Ah... Foi tão rápido. Não deu tempo nem de comemorar. Cara, esse jogo parece ter alguma estratégia, mas... No princípio, quando a gente não sabe, parece ser muito aleatório, cara. É muito na sorte. Olha lá. 15x14. Passei a frente de novo. Tudo isso, ó. Quando está encostado no canto é difícil, porque... Não tem como roubar. 17x13. Momentos de tensão. Só não. Nozet. Tem que jogar um disco. Que danado. 16x15. 18x14. Ô, cara. Tudo tem que sair do canto aí. Senão não consigo. Ô. Qualquer dois pontinhos que a gente faz, já tira dois do outro e vira quatro. Vou tentar te tirar do canto aí, porque senão eu me lasco. Poxa vida! Faz o teu jogo? Onde é que estás querendo estagar o meu aí? Tá difícil, cara. Eu não consigo tirar mais de duas peças turcas. Olha lá, ele vem e... Tinha uma preta no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma preta. Tinha uma preta no meio do caminho. De quem é esse poema? Esse poema racista aí? Desconheço a autoria. Mas tu conhece? No meio do caminho tinha uma pedra, né? Sim, tinha uma pedra no meio do caminho. Por causa do Drummond de Andrade. Aí, ó. Era isso que eu queria saber. Mas é que a parte da versão da preta eu desconheço. É... Eita... Como é que se diz? É... Esqueci. Licença. 1913. É, cara. Tu pegou tudo dos cantos, não tem muito o que eu fazer. Eu acho que essa é a estratégia do jogo. Descobrimos. Tem... Mas tem canto em cima, tem canto embaixo. Tá difícil pra mim. Vou colocar aqui. Ah, tá ali. Olha lá, eu roubo uma peça tua. Ai, é... Pra acabar. Aqui, rouba uma, rouba uma. Rouba duas, rouba duas, rouba... Quatro. Opa! Quase que eu não vi. Eita, ele me rouba cinco. Ai, ai. Deixa eu roubar de novo. Aonde? Eu não consigo pôr lá embaixo. Roubar uma, roubar... Uma. Roubar duas, roubar duas, roubar duas. Roubar uma. Tem, roubar três aí. Tem, não. O guri porque eu tomei... Ah, tá. Tem aqui, mas aí não é na sequência, não. Porra! Foi melhor do que eu esperava isso aí. Eu também. Roubou cinco. Tô chegando, vinte e seis ao vinte e um. Vou roubar. Sim. Literalmente. Ei! Isso aí tu também não passei, não. Aqui uma, aqui uma, aqui uma. Aqui uma. Aqui uma. Olha só. Ah, não. É, uma. Pô, cara, tá difícil. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Não bom, hein? Trinta e dois a dezessete. Tá com todos os cantos, cara. Fibre rápido. Não. Minhas pretas. Trinta e três a vinte e um. Pô, ali ele vai me roubar quatro. Tô triste. Tô triste não. Opa. Ó. Ah, não tinha nenhuma lá em cima. Eu já tava pensando que eu ia roubar quatro. Que viagem. É, o esquema é ir pelos cantinhos mesmo, só nos cantinhos, né, só nos cantinhos. 36x23, eita, que goleada, hein. 38x14, e agora? Bora, acho que não dá mais pra cima. Roubo duas, aqui eu roubo uma. Tem que ver o que eu roubo depois, hein. 3, 4... 51x13. Que bonito o placar. Que bonito o tabuleiro todo branquinho aí também. Então, já conseguimos explicar as regras e a estratégia. Espero que tenham gostado. E fica agora com o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau. Chau! Amém Três time feajas! La subnação atalante